Os nomes são parecidos, mas a qualidade de câmera é diferente. E é por isso que eu quero trazer pra você um comparativo entre o Poco M5 e o Poco M5S para de vez você saber qual dos dois é o melhor. Então, bora lá! Só mais uma vez passando a informação que toda a análise será baseada somente na minha opinião. E vamos começar falando sobre a câmera principal de cada um deles. E as imagens estão agora aparecendo aí pra você. O Poco M5S, ele tem uma câmera de 64 megapixels. Já o Poco M5, ele tem uma câmera de 50 megapixels. Então você pode acabar deduzindo assim, ah, então a câmera do Poco M5S é melhor porque tem mais megapixels. Será? Perceba que não dá pra ver tanta diferença assim. Até de um certo modo, parece que o Poco M5 está se saindo melhor por conta de estar mais luminoso. Embora as imagens tenham sido tiradas ao mesmo tempo, dá essa realmente impressão. Já o Poco M5S parece que está com menos luminosidade. Mas dá uma olhadinha pro céu. Repare entre onde está a minha cabeça para trás, como o céu está um pouco mais estourado comparado ao Poco M5S que tem uma imagem um pouco mais naturalidade. Nos aspectos gerais, a diferença realmente é muito pouca. Só que eu vou pedir agora também a edição pra dar um zoom. Onde está a minha cabeça no Poco M5 e onde está a minha cabeça no Poco M5S? Percebe como o Poco M5 distorce mais a imagem quando está chegando mais próximo? O motivo disso é exatamente por conta desse megapixel presente. Então não é necessariamente por conta do megapixel que a imagem pode estar melhor ou não. Mas o megapixel vai ajudar que a imagem fique menos distorcida caso você precise aí fazer um zoom, tá bem? Só essa informação que eu acabei de te passar, que eu sei que pouca gente fala sobre isso, merece o seu like, né? E aperta no seu celular, sabe onde tem um joinha? Vai com o seu dedo e aperta ali em cima até mudar de cor. Fez isso? Beleza. Então agora o joinha seu já foi feito. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora veja a imagem com o modo retrato ativado. O modo retrato é aquele que desfoca o fundo e deixa a pessoa ou o objeto em foco. Perceba que existe diferença. Se atente, por exemplo, aonde estão as árvores. No Poco M5S o desfoque ocorre com melhor intensidade comparado ao Poco M5. Em relação ao contraste e brilho em si, a imagem estão muito parecidas. Mas o contraste no Poco M5S é mais inteligente. Ele consegue realmente fazer um trabalho melhor comparado ao Poco M5. Agora vamos dar uma olhada nas câmeras frontais de dia. Essa câmera que a gente utiliza para tirar as fotos para as redes sociais. Que eu sei que a maioria das vezes é o que vocês mais se importam. Nem é tanto com a câmera traseira. É com a câmera frontal. E aí está a imagem para você. A câmera do Poco M5S é bem notório que está muito superior comparado à do Poco M5. As duas, o céu está bem estourado. Mas repare no meu corpo, repare na minha roupa, como a do Poco M5S traz mais naturalidade comparado à imagem do Poco M5. A imagem do Poco M5 está meio sem vida. Enquanto no Poco M5S traz o melhor contraste. Vamos também agora ver no modo retrato que é possível também retirar com as câmeras frontais destes dois aparelhos. Mais uma vez o trabalho no Poco M5S, na minha opinião, está se saindo superior. Os dois estão fazendo um bom trabalho. Mas eu consigo ver que a forma que é feita o desfoque no Poco M5S traz um destaque muito maior para ele comparado ao restante da área. Comparado ao Poco M5. Agora vamos ver a câmera macro. Está aparecendo a imagem para você que, sinceramente, aqui não tem muito o que dizer. O fato é, a imagem fica péssima. Embora temos câmera macro no Poco M5, Poco M5S, eu particularmente te indicaria tirar foto com a câmera principal, dando um zoom naquele local onde você quer tirar foto de próximo, do que utilizando a câmera macro. É uma câmera só de 2 megapixels, então não dá para esperar realmente grande coisa. E a qualidade é péssima, você não tem muita clareza, tem um pouco mais de contraste no Poco M5S, tem um pouco mais de brilho no Poco M5, mas nenhuma das duas traz uma foto ideal para ser utilizada, né? E se esse conteúdo está sendo útil para você, se inscreve no canal, porque aqui eu só trago informações úteis, análises sinceras para ajudar você a fazer compras inteligentes e também tirar dúvidas, que esse comparativo aqui foi muito pedido, então eu estou aqui trazendo para você, e assim você não ter mais luz de cabeça para saber qual dos dois modelos é o melhor. Então agora que você já está inscrito, vamos dar uma olhada nas imagens à noite. Essa imagem é a imagem com a câmera traseira, a diferença também não é tão grande na minha opinião, eu percebo que a imagem no Poco M5S, ela está um pouco mais nítida. O Poco M5 traz uma imagem mais borrada, perceba principalmente no céu, no céu isso fica bem claro, como está mais limpo no Poco M5S, enquanto no Poco M5 parece ter uns borrados no céu. Já com o modo noturno ativado, que é uma funcionalidade que temos nos dois aparelhos, essa função, quando você ativa ela e tira a foto com ela, traz um tipo de melhoramento, temos uma inteligência aqui, um processamento dentro desses aparelhos, que faz uma melhora no brilho da imagem, tenta reconhecer a imagem, ver onde ele pode melhorar em relação ao brilho, e traz uma imagem um pouquinho diferente. Então é essa imagem agora que você está vendo aí na tela, e essa imagem, se a gente olha em comparação à outra, a gente sim, tivemos um ganho do brilho legal, a qualidade da imagem em si não mudou tanto, mas o fato do brilho estar melhor, nós temos então mais clareza para compreender o ambiente como um todo, assim como eu que estou presente na imagem, né? Também tirei uma foto com flash, que seria um padrão, e assim ver se tem muita diferença comparada ao modo noturno. Temos uma foto até bem pouco natural, quando se trata aqui do Poco M5S, eu achei até que o Poco M5, o flash dele, conseguiu trazer um nível de intensidade, que não desnaturalizou, digamos assim, a imagem, ela fica mais natural. Já o Poco M5S, olha como eu fiquei branco. Possa ser que se eu estivesse um pouco mais distante, a imagem ficaria melhor. Em nitidez, o Poco M5S está melhor, mais uma vez, eu levo como base o céu, e propriamente até as plantas que temos ali na parede. Perceba que elas estão com maior nitidez, maior clareza comparada ao Poco M5. Então, se você for tirar foto de algo, um ambiente externo que seja mais distante, o Poco M5S traria uma imagem, na minha opinião, talvez melhor do que o Poco M5. Só que próximo, como eu tirei essa foto aí, perceba que não ficou muito legal. Estou pálido demais, estou quase branco, sendo que, né? Olha só, estou moreno. Agora, com as câmeras frontais, não espere muita coisa de nenhum dos dois modelos. Mas, como estamos aqui falando de um comparativo, o Poco M5S está se saindo na frente. A imagem do Poco M5 está mais borrada, está com menos nitidez. A do Poco M5S traz mais isso, embora em luminosidade em si, o Poco M5 está um pouco melhor do que o Poco M5S. Eu também tirei a foto com flash, mas não é necessariamente uma LED de flash que temos aqui nos aparelhos, não. Ele traz uma luz mais clara antes de capturar a imagem. Eu vou mostrar aqui para você, eu vou colocar aqui na câmera frontal com flash e vou tirar aqui uma foto para você ver, está vendo? Aqui no Poco M5, no caso, ele tem até uma tela um pouco mais amarelada. Enquanto, aqui no Poco M5S, embora ele também consiga tirar foto, a foto é mais branca do que essa amarelada que temos aqui no Poco M5. Então, deixa eu tirar a foto aqui também para você ver, olha só, como é que fica, está vendo? Uma luz branca, aí vem essa luz e depois ele captura a imagem. Você vê que o Poco M5S, nesse caso aqui, ele se saiu melhor na situação da luminosidade. Só que ele não conseguiu trazer tanta clareza na parte da minha cabeça. Que você consegue ver que no Poco M5 aparece o meu cabelo, enquanto no Poco M5S você tem que se focar muito para ver o meu cabelo. Parece até que eu estou careca nessa imagem. Só que em relação à nitidez, em relação a uma imagem mais limpa, o Poco M5S traz isso, enquanto o Poco M5 traz uma imagem mais borrada, mais quente, mais amarelada, e esse amarelado possa até ser, por conta desse flash, vir meio amarelado. E assim você agora decide qual dos dois vai te atender melhor. Vamos agora dar uma olhadinha nos vídeos, começando também em ambiente de dia, com a câmera traseira. É legal de dizer que o Poco M5 só grava em até Full HD a 30 fps. Já o Poco M5S, ele consegue gravar em até 4K a 30 fps. Uma outra diferença também, que aqui no Poco M5S, é possível a gente gravar em Full HD a 60 fps. Digamos, numa situação em que você quisesse gravar em Full HD, os dois modelos conseguem fazer isso, só que a velocidade que vai aparecer aqui no Poco M5S vai ser maior do que no Poco M5. Para você ver isso acontecendo, olha só esse vídeo. Eu gravei ambos em Full HD, para realmente trazer um comparativo igualitário. Então, por isso que eu não gravei em 4K com o Poco M5S. A imagem, na minha opinião, no Poco M5S, está um pouco superior. Você consegue perceber que a imagem também é um pouco mais rápida. Isso se dá pelo motivo de gravar até 60 fps. Só que o foco do Poco M5S, ele é mais rápido do que o Poco M5S. Perceba que quando eu coloco a mão na frente do vídeo, no Poco M5S demora um pouco mais do que no Poco M5. No Poco M5, rapidinho, ele já pega ali o foco. Já o Poco M5S tem que deixar um segundinho ali a mais, para ele compreender que a minha mão está na frente da câmera. Como no Poco M5 nós não temos a câmera traseira, que é algo a mais presente no Poco M5S, eu não fiz esse tipo de gravação, porque não teria um comparativo. Então, vamos agora ver a imagem à noite da câmera traseira, como é que ela fica. Veja aqui, o Poco M5S, ele traz uma qualidade melhor. Isso não significa necessariamente que essa imagem também está boa, né? Porque nenhum dos dois traz um vídeo bom em si. Só que o Poco M5, mesmo que o vídeo, a qualidade esteja pior, ele traz um vídeo mais claro, tem mais luminosidade. E a diferença disso é bem grande, né? Embora esteja um pouco mais amarelado, ele está com maior luminosidade. Eu também gravei à noite com o flash ativado. E eu achei que o vídeo ficou com as imagens muito parecidas. Só que o Poco M5S está com uma imagem, no modo geral, melhor. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado. Quando eu inicio o vídeo, parece que a imagem do Poco M5, se fosse um vídeo parado naquele local onde eu estava, ficaria melhor do que no Poco M5S. Isso é só um detalhe, na minha opinião, mas volto o vídeo para ver se você consegue reparar isso também. Vamos agora para a câmera frontal de dia. E fica bem claro, através desse vídeo, a superioridade do Poco M5S se compararmos com o Poco M5. Olha o nível de detalhes e de contraste. A imagem do Poco M5 está muito quente, com poucos detalhes, comparado à do Poco M5S. E eu vou deixar o vídeo soltando novamente para você ver como é que fica a qualidade do microfone, se fica boa ou não. Saca só. Agora vamos dar uma olhada aqui como é que fica a qualidade de vídeo na câmera frontal com os dois celulares. Nesse lado aqui, nós temos o Poco M5, e bem aqui, o Poco M5S. Está um dia ensolarado. Veja também a questão da sombra. Quando sai a sombra, entra o sol, como é que fica? A imagem muda, não muda? Com isso, você consegue ter uma noção, não somente da qualidade de imagem, como também da qualidade do microfone, através desse vídeo. Deixa até já para mim nos comentários o que você está achando. Então vamos ver agora o vídeo à noite. E por incrível que pareça, eu gostei mais da imagem do Poco M5. Mesmo que tenha ficado mais amarelada, ele foi o celular que conseguiu trazer a maior luminosidade, e é por isso que, na minha opinião, ele acabou se saindo na frente. Isso em ambientes com pouca luminosidade. Claro que se estiver com mais luminosidade, possivelmente o Poco M5S vai se sair na frente, já que a nitidez, a clareza, menos borrado, ocorre nele comparado ao Poco M5. E com isso, a gente termina os testes de câmeras. Mas é legal de se falar. Os dois modelos, eles têm preços muito semelhantes, se você dá uma olhadinha no link que tem na descrição. E se o seu foco for câmera, claro, no geral, eu recomendo mais para que você pegue o Poco M5S, já que a diferença de preço entre os dois não ultrapassa R$150. Eu espero que você tenha gostado desse comparativo. Se gostou, deixe o seu like novamente, te peço, para ajudar aqui o canal, para que outras pessoas também consigam achar esse tipo de conteúdo, saber a diferença desses dois modelos. E dá uma olhadinha também no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.